Olá! Vim mostrar pra vocês a primeira bolsa de retângulos que eu fiz. E olha, gostei muito do resultado, gente! Ela fica muito bonita, interessante de fazer. Dá pra usar vários tipos de material, fios diversos mesmo. Você pode fazer com uma única cor ou fazer retângulos, cada um de uma cor. É maravilhosa! Eu tinha muita curiosidade de fazer e fiz, gostei. Então, eu quero compartilhar aqui algumas dicas bem legais com vocês, tá? Ela ficou num tamanho muito bom. Eu gostei, olha, a medida dela daqui até aqui é de 30 centímetros. E de largura, a minha ficou com 35 centímetros. Então, é aquela bolsa de ombro que dá pra usar pra passear. E fica excelente também quando a gente vai fazer compras. Que não sabe direito o que vai comprar, aqui cabe um monte de novelos de lã, de linha, agulhas, botões, alças. Tudo que a gente for encontrando dá pra colocar aqui dentro. É maravilhosa, tá? Eu usei barbante. Aqui eu usei 500 gramas de barbante de seis fios. E agulha de quatro milímetros. Eu vi alguns exemplos de bolsas deste modelo, feitas com fio náutico. Fica maravilhoso também. E cheguei a ver também com fio de malha misturado com lã. Porque como você faz os retângulos separados, tem a opção também, além de variar na cor, variar o tipo de material. Fazendo um retângulo com cada material, desde que fique com o mesmo tamanho, pra unir depois. Fica bem legal também, tá bom? Aqui eu usei 500 gramas de barbante de seis fios, agulha de quatro milímetros. E deu pra perceber que pelo preço que está o barbante, apesar de estar muito alto na minha opinião, dá pra ter uma margem de lucro muito boa tecendo bolsas como essas aqui. Então, pra quem comercializa, é uma ótima opção de peças pra fazer, pra vender, tá bom? Eu vi várias técnicas, apliquei um pouquinho de cada uma que eu aprendi aqui. Então, uma ensina um jeito legal de tecer os losangos, os losangos não, os retângulos. A outra ensina um jeito bacana de emendar, né? De juntar um retângulo com o outro. Tem várias formas. Aqui eu fiz aquela técnica que a gente faz um ponto baixíssimo de cada lado, unindo as carreiras. Eu gostei desse resultado aqui, tá? O que eu não gostei muito foi da alça da minha bolsa. Ó, ficou uma alça legal. Eu fiz uma alça de 30 centímetros, mas ela é feita a partir, aqui ó, nas últimas carreiras que eu estou fazendo, em dois retângulos, nas últimas carreiras, eu já faço uma correntinha e teço as... Teço assim, olha, nesse sentido, aí já deixo a alça pronta. Eu não gostei porque ela ficou um pouquinho embabadada. Se bem que tem uma artesã, eu vou deixar, vou mencioná-la na descrição do vídeo, que ensina uma diminuição que ela faz aqui, olha, na passagem dessa parte aqui da alça pra parte do retângulo, que talvez não fique tão embabadado assim, tá? É uma técnica interessante. Na hora que eu vi, eu não atentei muito pro detalhe, mas ficou legal. Agora, a próxima que eu for fazer, eu já vou fazer a alça separada. Eu acho que fica melhor. A gente faz os quatro retângulos iguais, une, e depois pode fazer a correntinha pra trabalhar a alça, ou até colocar a alça de outro, com outro material, que fica bonita também. Eu vi modelos com alça de couro e outros materiais, fica bem bacana também, tá bom? E o que mais que eu vou falar pra vocês? O espaço dela é ótimo, o tamanho também da alça você pode diversificar, pra pessoas muito altas pode até fazer maior esse tamanho da alça aqui. E é muito legal, gente, fazendo, usando a técnica que melhor se adequar ao seu tipo de ponto, o tipo de material que você tiver. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, as menções, os vídeos que eu vou indicar, eu não conheço particularmente nenhum dos artesãos. Foi uma, assim, eu vou indicar pra vocês, os vídeos que eu assisti, os que eu mais gostei, mas não tem nenhum compromisso, tô fazendo propaganda, não é nenhuma parceria, mas é uma simpatia que a gente tem por pessoas que ensinam bem crochê. Então, é por isso que eu estou mencionando alguns artesãos na descrição deste vídeo. Espero que vocês assistindo as aulas que eu estou indicando, consigam fazer a bolsa do jeitinho que vocês acharem melhor e que o resultado seja maravilhoso. Façam, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E quem quiser vender, faz depressa, porque eu estou gravando esse vídeo aqui. Já no finalzinho de abril, início de maio, vem aí dia das mães, dia dos namorados, e uma bolsa de crochê é sempre uma opção maravilhosa pra presentear, tá certo? Então, essa era a dica que eu queria passar pra vocês, mostrar tudo de pertinho. Ah, ficou faltando eu dizer que eu acrescentei aqui, ó, pra fechar a bolsa um botão de pressão, tá? Eu achei que ficou faltando um jeito de fechar, então, o botãozinho de pressão, ela fica mais segura. E pra camuflar aquela rodelinha aqui do botão de pressão, eu fiz dois circulozinhos com ponto baixo, costurei tanto de um lado quanto do outro e ficou um fecho bem legal, tá bom? Agora sim, já passei todas as dicas e tá todo mundo bem instruído a ler a descrição do vídeo, assistir as videoaulas maravilhosas aí que eu estou indicando, e passar a tecer bolsas pra ganhar muito dinheiro e ser muito feliz, tá bom? Fica com um beijo da Alice Arteira, gente! Fica com um beijo da Alice Arteira, gente!